Uma lei municipal de Goiânia proíbe o uso de serol na cidade. Se o menor for flagrado com a linha, os pais podem ser responsabilizados. E uma legislação estadual proíbe fabricar e vender qualquer linha cortante. O serol pode matar. O Luiz é entregador de gás. Ele voltou ao trabalho agora, depois de 20 dias afastado, por causa do corte no pescoço provocado por uma linha de pipa. A linha também atingiu o braço dele. Quando eu pus a mão aqui, ela passou. Aí ela já veio aqui no pescoço também, né? Eu cheguei até cair a moto, né? Machucou até o... arrebentou o... mata-cachorro aqui. A sorte foi o mata-cachorro, né? Aí passou o motoqueiro e me ajudou também. Quantos pontos? Aqui, faz 20. E aqui, 4. Ele roda a cidade toda nessa moto, que estava sem a anteninha que protege contra o serol. Ele e os colegas agora colocaram. Isso aqui é com medo, né? Aconteceu outro trem desse comigo e armaria. E a gente fica parado, né? As contas não param, né? O corte da linha de serol é tão severo que expõe a traqueia, quando não degola o motociclista. De 2009 pra cá, 8 pessoas morreram em Goiânia. O céu bonito dessa época do ano é perfeito pras pipas. Com a proximidade das férias, aumenta a preocupação em relação aos acidentes. Convém lembrar que o uso do serol é crime. E no caso de um menor ser flagrado com a linha cortante, os pais vão ser responsabilizados. Uma lei municipal proíbe o uso. E a legislação estadual proíbe a fabricação e a comercialização. Nos demais anos, nós fizemos um trabalho muito grande de inteligência pra identificar possíveis vendedores e fabricantes. Dentro de Goiânia, no ano anterior, nós fizemos uma grande apreensão ali na região leste. Depois nós fizemos outra grande apreensão na região de Campinas, de pessoas comercializando. A temporada mal começou e a guarda já recebeu 17 denúncias pelo número 153. Denuncie você também. O comandante reforça a responsabilidade dos pais. Se essas crianças estão ali fazendo uso de linha chilena, linha indonésia, ou qualquer linha que possa ter ali algum instrumento cortante, né, denominado serol, o pai também será encaminhado à autoridade policial.